Tryps Alô, o Tatu tá aí? O Tatu não tá, mas a mulher do Tatutando é o mesmo que o Tatuta E onde é que o Tatuta tá? Ele foi tocar tambor com o Tati O Tati do Tati Bitat, Tati Bitat, Tati Bitat, Tati Bitat... Não, não, não! Do T-T-T-T-R-E-T-R-E-T-T-R-E-T-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-E-T-R-R-E-T